De volta a Todo Dia News e nesse último bloco a gente tem que falar dela, né? Da nossa previsão do tempo. Por quê, gente? Muita gente chorou muito, muito, mas muito, mas muito. Tem gente, olha, que chorou lágrimas de crocodilo, mas são lágrimas que não vai fazer chover, tá bom, gente? Não vai fazer chover porque vai continuar o sol. E o Ezequiel Matos está aqui comigo. Boa noite! Boa noite, Sabrina! Tudo bem? Você chorou muito? Não muito, né? Mas bateu aquela tristeza, não bateu? Bateu a tristeza. A gente viu o tempo fechar para o Brasil na Copa, mas para a nossa região nada de tempo fechado. Nada, mas a gente vai falar de trovões, gente, e como vai ficar esse final de semana. E a frente, frente de instabilidade que vai chegar no domingo, viu? Vamos começar, então, Sabrina, com as nossas informações? Vamos lá! Trovões! Não, vamos... Depois a gente vai entrar no trovão. Tá bom! Vamos começar a trazer umas informações, Sabrina, porque nós estamos sentindo de novo aquele calor, aquela sensação de dia abafado, principalmente dentro de casa, em paredes que batem sol, né? Aqueles cômodos que a gente fala assim, está mais quente aqui dentro do que fora. E, é claro, justamente porque nós estamos com o tempo estabilizado, o tempo está firme, e as temperaturas hoje, nessa sexta-feira, começaram com seus 17 graus. Já quente! Já começou quente, a sexta-feira começou com o tempo aberto, 17 graus, e nós surpreendemos com as temperaturas, viu, Sabrina? Nós chegamos, a nossa região chegou a passar 34,6 graus. Nós vamos trazer essas informações aqui das cidades e das nossas regiões. Mas é importante a gente trazer a informação de que, pelo menos, até o domingo à tarde, o tempo permanece firme, não há previsão de chuva até domingo à tarde, né? O tempo vai permanecer estável, tempo aberto, céu claro, com predominância do sol. Então, nós vamos ter um predomínio do sol durante todo o dia, tanto do sábado quanto do domingo, que faz com que as temperaturas continuem subindo e alcançando aí a margem de 34 graus, inclusive até mais, viu, Sabrina? Pode chegar aí no período da tarde, entre o período de uma hora até as quatro, as temperaturas serem superiores a 34 graus. Então, os termômetros podem registrar um pouquinho a mais. Inclusive, nós temos uma imagem, pode pôr ela para a gente na tela, é um mapa que o CEPAGRE fez, novamente a nossa região aí com uma grande atuação do predomínio do sol. A gente vai ter um dia extremamente quente. Dá para perceber que o sábado vai ser um dia ensolarado, um dia de calor, chegando no final do dia aquela sensação de abafamento, está abafado, está quente demais. E com isso, os termômetros só sobem. Nós temos uma outra imagem, Sabrina, que é justamente o mapa das temperaturas máximas. Olha que interessante. É interessante a gente mostrar aqui algumas identificações do mapa, conforme a tonalidade das cores vai mudando, vai aumentando as temperaturas. A gente consegue observar aí que a nossa região, região de Campinas, ela está localizada ali, Sabrina, sabe no finalzinho do verde claro para o amarelo? Nós estamos ali naquele ponto do mapa, que as temperaturas podem chegar a 34, podendo ultrapassar em algumas cidades da região os 35 graus. Como a gente pode perceber, mas para o interior do estado, ali na divisa dos estados, principalmente divisa de Mato Grosso, há um risco aí das temperaturas estarem mais elevadas, podendo ultrapassar os 36, 37 graus. Nossa, muito calor, gente. Muito calor. E nós temos os dados do calor hoje, porque realmente, como nós falamos ontem, foi um dia quente, foi um dia que todo mundo estava naquela expectativa, assistir o jogo do Brasil, com o tempo seco, podendo aproveitar, e realmente foi um tempo aberto, de muito sol, e os termômetros não palparam. O sol aqui, a americana registrou 34 graus às 2 horas da tarde, às 14 horas. Santa Bárbara... Isso no ambiente, imagina se fosse na rua. Na rua, ali aquela exposição do asfalto, que aí a sensação térmica aumenta. Santa Bárbara registrou 33 graus às 16 horas, às 4 horas da tarde. Está quente. Campinas registrou 32 graus às 15 horas, às 3 horas, né? Em Dayatuba, que é uma cidade quente, registrou 33 graus às 14 horas. Monte Mora, a maior temperatura foi marcada, foi 34 graus às 15 horas. E Hortolândia também, 34 graus às 14 horas. Só que é importante a gente lembrar justamente isso, né? As temperaturas, temperaturas, o termômetro aponta a temperatura, mas a sensação térmica, ela sempre é elevada, né? É sempre a mais do que os termômetros estão mostrando, registrando. Então, pode ser que ali a gente chegue naquela sensação térmica de 36, 37, 38, dependendo de onde nós estamos, a tipo de exposição. Então, como você mesmo disse, na rua, debaixo do sol, com aquela camada, aquela onda de calor vindo do asfalto, a sensação térmica pode ultrapassar 38 graus. Gente, muita hidratação, cuidado com esse sol, com esse calor, desidratar, passar mal, as pessoas começam a se sentir muito mal, então tem que tomar cuidado. E por conta disso, né Sabrina, que a gente sabe que vai subir essas temperaturas, vai continuar nos dias quentes, a gente precisa lembrar algumas dicas de saúde. Opa! Porque a gente sempre fala, no período de estiagem, no período de inverno, que a umidade relativa do ar fica baixa. Então, a gente sempre fala, evite atividades físicas por conta da umidade. No período do calor, no período do verão, a umidade, ela está um pouquinho elevada, né? Porém, nós precisamos evitar as atividades por conta do sol, a radiação solar. No período das 11 da manhã, às 17 horas, é um horário que não é recomendável fazer atividade física, justamente por alguns riscos à saúde, para pessoas que são hipertensas, né? Tem alguns problemas cardíacos, evitar esse horário, que é mais propício para ocorrer incidentes com a saúde. A nossa segunda dica é evitar a exposição do sol entre o período da meio-dia até as 16 horas. É o período em que o sol está mais forte. Evitar esse horário, justamente porque a sensação térmica, ela é mais elevada do que a própria temperatura que os termômetros estão registrando. Como eu disse na reportagem especial aí da Natália Lima, né? Dezembro é o mês do cuidado, é o mês laranja com cuidado com câncer de pele. Então, a gente tem que se preocupar, a gente tem que tomar muito cuidado e usar o protetor solar com muita frequência. Exatamente, Sabrina. E essa é a nossa terceira dica. Ah, já dei a dica. O uso do protetor solar. E aí é importante lembrar que o protetor solar, ele deve ser passado 30 minutos antes da exposição do sol. Exatamente. Para poder criar a camada de proteção. Não é simplesmente passar a hora que já saiu dentro do carro. Os cuidados têm que ser meia hora antes. E sempre lembrar, estar exposto ao sol por muito tempo, retocar ali o protetor a cada três horas. Somente quem trabalha no sol, né? Os trabalhadores ali na capinagem ou serviços expostos ao sol, vendedores, enfim, tem que passar sim o protetor solar. Consumir bastante água, bastante líquida, é importante. As frutas são excelentes aliados agora para esse período. E nós temos que lembrar também duas coisas, duas dicas que eu estou trazendo aqui. Manter os ambientes da casa arejados. Mantém portas e janelas abertas. Principalmente, aqueles cômodos em que a parede bate sol, está a exposição do sol durante todo o dia. Por quê? Quando você tem uma parede sobre a exposição do sol, por mais que o termômetro esteja marcando ali 33, 34 graus, se aquele cômodo ficou fechado o dia todo, a hora que você vai entrar, a sensação térmica desse cômodo é muito maior. Porque ele ficou o dia inteiro com aquela parede sobre a exposição do sol, batendo o sol e aquecendo aquele cômodo. Não teve a circulação de ar para fazer, para arejar, né? Deixar mais importante. E por último, que a gente tem que lembrar que não é só uma dica para a estiagem, mas é importante também para o verão que é umidificar os ambientes porque você vai conseguir estabilizar ali as temperaturas, tirar aquela sensação de abafamento dos cômodos. Isso aí, muito bom. Principalmente quem tem problemas respiratórios, gente. A gente fala isso no inverno, mas no verão também vale, viu, gente? Porque a pessoa que tem essa tendência a ter problemas respiratórios, falta de ar, crises respiratórias, problemas respiratórios, elas se intensificam também quando o ar está muito seco, quando está muito abafado. Então, é importante umidificar mesmo. Mas, temos que lembrar uma coisa. Eita! Domingo, nós temos uma entrada de instabilidade. Vai mudar tudo de novo. Uma frente de umidade chegando, avançando da nossa região. E aí, fica um alerta que já foi divulgado pelo CEPAGRE. Por que que esse foi o alerta dessa vez, Sabrina? Vamos entender. Nós estamos falando de dias quentes. Então, nós estamos com, não somente com o predomínio do sol, mas a gente está nesse momento com uma atuação de massa de ar quente. Sim. Então, tem uma massa de ar quente na atmosfera, que foi ontem, hoje, vai percorrer amanhã, durante todo o domingo. Porém, no domingo, no final da tarde, essa frente de umidade, de instabilidade, avança para a nossa região e pode aí ocorrer o choque dessas duas massas, né? A massa de ar quente, junto com a frente de umidade, provocando novos temporais. E o alerta, ele vai nos informar que a gente tem que se atentar, principalmente, para o final do dia, para o final do domingo, final da tarde, começo da noite, que pode ocorrer os temporais, pancadas de chuvas fortes, rajadas de ventos, descargas elétricas é alguns dos alertas, alguns pontos que veio do alerta, né? Se atentar, que no final do domingo pode ser que ocorra alguns temporais e aí a gente tem que lembrar para quem quer ir, aproveitar a virada cultural no domingo, né? Show do Nando Reis às três horas da tarde, às quinze, a pite à noite, leve a sua capa de chuva, né? Aquelas capas de chuva de plástico, é importante. Você não sabe, né? Se o tempo vai virar ou não, vai formar as nuvens. Se o vento não levar essas nuvens embora, vai que chova aqui. Ou traga para cá, né? Não sabemos como que vai ser. Então, se cuide. Começou um temporal na hora do show, procure um lugar coberto, procure abrigo, não corra o risco de ficar em um ambiente aberto. Nem embaixo de árvore. Porque o alerta está falando para temporais, com descargas elétricas. E a gente falou aí, a gente mostrou imagens em Santa Bárbara de uma descarga elétrica, né? Que um raio caiu em cima de uma árvore. Mas, além de descarga elétrica, tem os... Trovões. Vamos falar um pouquinho dele. Muita gente tem medo, né? Escuta o barulho. E aí, eu ouvi falar, é isso que você vai falar? Será? Que, quando a gente escuta o sol do trovão, lá longe, é porque a chuva está chegando ainda. e que quando a gente conta o tempo ali do trovão, lá longe, ela está... E quando começa a ficar mais forte, é porque a chuva já está ali. É isso mesmo? Exatamente. Essa informação, inclusive, que os antigos sempre contam, né? Aquela tradição, olha, cuidado, o trovão está longe, a chuva não está perto. Agora está mais forte, está mais intenso o barulho. E a chuva está chegando. Justamente porque os trovões e os raios, eles antecipam as chuvas, eles antecipam aquelas nuvens carregadas, muitas vezes acompanhadas de temporais. Realmente, é verdadeiro, é verídico. É verdade, é verdade. É verdade. Quanto mais próximo o trovão está da gente, os raios estão, mais próximo está a chuva. Lembrando, que a gente tem que lembrar, né, Sabrina, que às vezes a gente vê uma tempestade de raio acontecendo nos céus. aquele barulho de trovão que até assusta e simplesmente não chove. Porque a gente tem que lembrar que está ocorrendo uma intervenção dentro da atmosfera também, porque quando a gente tem, a gente vai aprender isso hoje, como acontece os trovões. Porque os trovões, eles são associados aos raios e como acontecem os raios é por conta da movimentação do vento dentro das nuvens na atmosfera. Então, pode ser que às vezes a gente até vê uma tempestade de raio sobre os céus e aí de repente vai embora, a gente não vê chuva, não caiu, porque essa movimentação do vento dentro da nuvem está levando ela para outra direção. Olha que interessante, gente. É bom aprender coisas novas, não é? Eita! O que você vai falar mais? Então vamos falar sobre o que é o trovão? Então tá. Mas antes de falar do trovão, Sabrina, não tem como a gente falar de trovão se a gente não falar de raio. Ah, tá. Porque o trovão, ele nada mais é do que o barulho da explosão que acontece das partículas dentro das nuvens. E aí? Que é relacionado ao raio. Então vamos colocar aí a imagem, a gente já tem uma imagem de um raio, essas imagens que são apavorantes, né, Sabrina? É, é verdade. A gente imagina, porque tem uma informação, algumas pessoas não sabem, mas uma descarga elétrica pode manter uma lâmpada, ela tem energia suficiente para manter uma lâmpada acesa por três anos. Nossa senhora! Então você imagina a quantidade de energia elétrica que nós temos dentro de um raio. É muita! A descarga elétrica é muito grande. É muito! Por isso que não tem como, não dá para brincar com o tempo, não dá para brincar com tempestades, principalmente tempestades de raios. E aí a gente vai trazer algumas informações. Pode pôr de novo, Lucas, na tela a imagem do raio, para a gente ir comentando sobre ela, que os raios, só para a gente entender, Lucas, tem aquela imagem, aquele desenho da nuvem, mostra para a gente. Olha, que fantástico! Aqui nós temos uma nuvem, não vou trazer os termos técnicos aqui, Sabrina, mas essa aqui já é uma característica de nuvem de tempestade. Como essas nuvens se formam? O ar quente que está sobre a superfície, ele é pressionado para cima, para a atmosfera. Vai formando as nuvens. Aí essas nuvens vão crescendo, 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 até que ela chega no topo da atmosfera que ela vai encontrar com o ar frio, com a baixa temperatura, formando essas nuvens que a gente pode chamar de nuvens de tempestade. O que acontece nessa imagem aí? O ar quente que está vindo da superfície, ele vai alimentando a nuvem. Certo, porque ela vai subindo. Ela vai subindo. Aí nós estamos vendo que a nuvem, ela já encontrou a massa de ar quente com as partículas de gelo que tem dentro da nuvem na superfície, na parte mais fria dela. Aí o vento vai alimentando essa nuvem, chega um determinado momento que ela começa a separar a energia da nuvem. Olha que interessante! Porque as cotículas elas vão elas vão se chocar dentro da nuvem e vai fazer o que que vai ser? Vai ser ali, ó. Dentro da nuvem, a parte mais superior dela, aonde tem a massa de ar frio que nós vamos ter ali, a neve, as cotículas pequenininhas de neve, vai se chocar com a massa de ar quente que está entrando. E isso vai fazer a separação que a gente está vendo. Está vendo que está o vermelho para cima, o azulzinho para baixo, que é literalmente a separação. Os especialistas chamam essas nuvens como se fossem uma verdadeira bateria. Ah, que legal! O Lucas colocou aqui para a gente. É mais fácil para a gente poder explicar aqui para o telespectador. Então nós temos aqui uma verdadeira bateria elétrica. Bateria elétrica! E qual a bateria de um carro é essa nuvem? Positivo e negativo. Positivo e negativo. A parte positiva nós temos aqui as gotículas congeladas da parte da superfície das nuvens e aqui as massas de ar quente. Só que a massa de ar quente vai empurrando essas gotículas para cima e chega o momento que elas começam a se chocar que formam os raios. O calor dentro da nuvem começa a gerar energia e aí a gente vai começar a ter pequenos raios que a gente lembra da palavra relâmpago que é diferente de raio. Que são aquelas explosões que acontecem no céu mas que não atinge a superfície. Que é o choque que está acontecendo dentro da nuvem. Isso é raio? Isso são os relâmpagos. Isso são os relâmpagos. São os relâmpagos. As gotículas estão se chocando dentro dela e formando energia e essa energia começa a descarregar dentro da própria nuvem. Até que chega uma energia que eles chamam como se fosse uma energia mãe a energia líder e aí ela provoca a descarga elétrica. Que aí é o raio que toca a superfície. E aí a gente tem que lembrar nesse momento que tem a explosão das energias dentro da nuvem vai gerar o trovão. Porque o trovão nada mais é do que o som da explosão de energia que acontece dentro da nuvem. Olha gente que fantástico. Adorei. Vamos sempre trazer esses detalhes. Gostou gente em casa eu adorei aprender. Então quer dizer que ali dentro começa essa troca de energias aí é o trovão o som do trovão e também os relâmpagos. Aí quando vai para a superfície já são os raios ou as descargas elétricas. Olha só. Justamente porque aí a quantidade de energia elétrica dentro da nuvem é tão grande é tão intensa que ela precisa descarregar. Então ela vai procurar justamente a superfície para descarregar que a gente vai chamar de raio. Então você viu aquele esclarão nas nuvens mas não caiu é os relâmpagos. Está tendo explosões dentro da nuvem. Está tendo muita energia e essa energia é ocasionada por conta do ar quente que está entrando dentro da nuvem e se chocando com as cotículas as cotículas frias ou até mesmo a neve que está na parte mais alta da nuvem e isso vai começar a gerar então as energias dentro da nuvem até que ocorra descarga elétrica. Muito legal gente. Adorei aprender todo dia em segunda edição também é cultura a gente aprende é cursinho. Muito bom muito bom Bom é isso né É isso E vamos só finalizar com um vídeo para a gente se atentar Coloca para a gente Lucas Olha lá Nós estamos vendo justamente isso que nós estamos falando está tendo explosões dentro da nuvem Fantástico Está tendo o choque dessas cotículas Relâmpagos Isso E elas estão se chocando dentro da nuvem porque ela soltou energia Esse choque do ar quente junto com a neve a parte mais congelada da parte superior da nuvem começou a gerar energia e essa energia começou a liberar descargas os relâmpagos Aí a hora que a gente vê esse maior esse clarão maior que vai aparecer é quando a gente já tem o raio nesse momento aí nós vemos que o raio já atingiu a superfície Gente, imagine um acúmulo disso de energia Você toma um raio desse você está andando você morre eletrocutado Não é? Queimado, né? Literalmente Porque deve ser Agora imagine um raio desse caindo com você dentro da água, né? Por isso o tempo fechou não fique dentro de piscina Ah, está calor vou continuar na piscina mas o tempo fechou lembra que os raios ocorrem sempre antes da chuva Marque bobeira não fique dentro de piscina vai pra praia o tempo fechou não fique dentro do mar se atente porque se isso cai dentro da água se o raio cai dentro da água chance de sobrevivência Zero Nossa, gente olha só muito importante Muito obrigada Aprendemos 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 muito Aprendemos que domingo vai mudar de novo o tempo gente Segundo a gente volta com mais previsão do tempo com Ezequiel Matos que é especialista nessa área ele que trabalhou muitos anos em defesa civil ele é técnico em defesa civil gente então por isso que ele está trazendo todas essas informações para vocês Obrigada, viu? De nada, Sabrina Um bom final de semana